Helena tá muito bem solteira, obrigada. Ai, pelo amor de Deus, eu quero paz por uns tempos. Já o Carlos parece ter encontrado seu pai. Me ama? Tudo parece certo, mas é bem nessas horas que a vida acontece. Eu tô esperando um filho, mãe. Eu não quero tirá-la. Assim que ela saiu, me deu um arrepio. Cuidado com esse maluco aí. Eu sei que eu cuidei com você. E a partir daí, tudo pode mudar. Esse é o Carlos. Doutor Carlos Alberto. Em homenagem aos 90 anos de Manuel Carlos. Vem aí, história de amor. Estreia dia 21, a partir de meio dia e 15. No Viva!